Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, BTK Profile, Máscara da Maldade. Por, Roy Wenzel, Tim Potter e L. Kelly. Ao longo de três décadas, um monstro aterrorizou os moradores de Viquita, Kansas. Um assassino em série e que amarrava, torturava e matava mulheres, homens e crianças, iludiu a polícia por anos a fio enquanto se vangloriava de suas terríveis façanhas para a mídia. A nação ficou chocada quando os crimes de BTK, a sigla para os termos em inglês Bind, Torture, que o que eram sua assinatura criminosa foram enfim associados a Dennis Reider, um vizinho amigável, marido devoto e respeitado presidente da congregação de uma igreja local. O jornal Viquita Eagle fez a cobertura do assassino em série desde seu primeiro ataque, em janeiro de 1974. Desde então, o jornal, a polícia e o assassino desenvolveram um intricado relacionamento. Foi por meio do Eagle que BTK enviou sua primeira mensagem, em 1974. Foi para o Eagle que, alguns anos depois, o desesperado chefe de polícia de Viquita pediu ajuda para criar uma armadilha para o assassino. Foi em uma carta para o Eagle que BTK anunciou seu reaparecimento, em 2004. E foi por meio dos classificados do jornal que o chefe da investigação levou o BTK a cometer um erro que resultou em sua captura, em 2005. O Viquita Eagle transcreveu todo o julgamento e o postou na internet para que a população tivesse acesso à informação. A imagem da estranha máscara feita de plástico resistente, na qual ele pintara lábios, cílios e sobrancelhas se tornou icônica entre as evidências do caso. A cobertura abrangente e aprofundada que gerou mais de 800 artigos entre 2004 e 2006 rendeu prêmios jornalísticos e elogios a uma dedicada equipe compromissada com a verdade. E virou o livro. BTK Profile, Máscara da Maldade é um registro contundente e não uma mera reconstituição do caso, com uma narrativa íntima e completa de um pesadelo que assolou a cidade de Viquita por décadas, contada em primeira mão pelas pessoas que estavam lá desde a chocante descoberta. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!